a gente começar mais um vídeo para o meu canal assim que eu andei meio sumida mas agora resolvi fazer eu compro muito no anexpress então pensei por que não mostrar o que eu compro e como que eu compro como comprar de uma maneira segura né eu vou começar mostrando isso aqui é um fone de ouvido muito bom ele funciona por via bluetooth infelizmente só dá para usar um de cada vez mas ele é muito bom não lembro direitinho o nome dele mas ele funciona bem alto dá para atender chamadas também dá para ligar por ele é bem legal assim é uma forma boa porque tu pode sair na rua com fone de ouvido escutando música com cabelo com capuz em cima e ninguém está sabendo né então não é aquela coisa tão visada para os ladrões que têm fone pendurado coisa e tal eu comprei esses sapatinhos para minha cachorrinha só que infelizmente eu comprei errado e não serviu então coitada nem pode usar mas são muito bons também é tipo uma galocha assim para chuva é super vale a pena o fone eu paguei 10 reais os sapatinhos eu paguei no máximo 15 vale muito a pena eu comprei esses aqui também mas eu errei também que o ruim de comprar no aliexpress é isso como demora três meses eu tinha ela pequenininha né daí eu comprei achando que ia chegar rápido pois é não chegou e daí eu fiquei esperando 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 chegou ela agora já tá grande então nem serve eu comprei isso aqui que é muito funcional e é muito caro super caro aqui e lá é muito barato funciona assim isso aqui é tipo uma pochete que tu bota no cinto quando vai sair com cachorro aqui tu bota as coisinhas que tu quiser aqui tu bota o saquinho para o cocô tu puxa aqui fica bem organizadinho dá para botar biscoitinho e aí tem isso aqui para pendurar eu acho que se eu paguei 8 reais foi muito muito assim olha vale muito a pena comprei uma capa de chuva ela não gosta muito porque faz um barulho meio chato quando caminha mas vale a pena também tem até a toquinha super bonitinha essa aqui eu paguei 15 porque vem com uma bolsinha esse boné eu amo demais ele é da polícia de nova york ele foi 15 reais na época demorou uns dois meses ou três mas do que eu comprei olha já comprei umas 100 coisas de tudo eu acho que só não veio só não veio uma ou duas coisas que eu não vi bem quando eu comprei eu não vi que era um um vendedor muito assim tinha muita muitos pontos positivos então foi por isso foi mais erro meu e comprei esse boné também e foi 10 reais tem redinha atrás eu adoro ele assim ó fica bem ele é meio grande na cabeça assim mas eu gosto dele também vale muito a pena né foi muito barato agora vamos falar sobre os vendedores eles são muito legais eles te atendem quando manda mensagem para eles e te respondem tudo em inglês mas o site já traduz para ti o problema é que tem que cuidar muito bem as especificações do item porque às vezes eu compro e não olha direito comprei dois óculos e daí eu não vi que era esmal e veio o óculos bem pequenininho então é para criança eu achando que havia um óculos de gatinho bem grande veio bem pequenininho tive que dar com minha irmã então essas pega ratão tem que cuidar porque às vezes eles estão abreviado e a gente não nota foi isso que aconteceu comigo mas também tem que cuidar quando tem zero produtos vendidos sabe tem que ter normalmente os 30 produtos 50 que daí sim é um que sabe que vale a pena agora quando tem dois três eles não enviam eles não enviam e eu acho que era isso que eu tinha que falar do aliexpress eu gosto muito desse site vale muito a pena comprar espero que vocês comprem e vão me me dizendo aí estão comprando não que eu quero saber então tá pessoal qualquer dúvida bote aí embaixo do vídeo tchau